E aí, galerinha? Beleza? Espero que sim, hein? Tô aqui, gente, pra trazer uma dica de segurança pra vocês mesmo. Pra não cair em golpes pela internet. Isso aí. Tem muita gente dando golpe no Facebook, no LX. Eles tão vendendo celulares, tão vendendo moto, jet ski, caminhão. O que você pensar eles tão vendendo, amigo? Eles colocam um anúncio de um carro. Suponhamos que o carro seja 40 mil reais e eles colocam lá por 25. E aí você entra em contato com eles e eles sempre pedem Não, a cidadezinha que eu moro é perto da sua. Faz um depósito de 2 mil reais pra mim que eu vou levar o carro ou a moto de guincho. A mesma coisa acontece com o celular que você vai comprar, que você acha com preço bem atrativo. Vamos supor que o celular seja 3 mil reais. Ele tá lá vendendo por 2 mil. Entendeu? E fala, não, deposita metade. Quando chegar aí o celular, você deposita outra metade. Então, gente, não caia nesse golpe. Entendeu? Porque você pensa que vai dar um golpe na pessoa e não é bem assim. Você que tá levando um golpe. Você pensa que tá levando vantagem sobre isso, mas não tá. Entendeu? Suspeite sempre. O barato sai caro. Na maioria das vezes. Beleza? Então, recado dado. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal. Se gostou do vídeo e das dicas também, deixa o like nesse vídeo que isso ajuda a gente demais. Beleza? É nóis.